O coração tem a vista A chuva e ao relento O meu irmão tem um sonho Eu tenho no pensamento O silêncio diz às vezes Tudo aquilo que guardamos Os receios e os medos Outras coisas que não damos Quando o céu se torna estrela A brilhar por um medo O meu irmão tem um sonho Eu tenho no pensamento O meu irmão tem um sonho Quando procuro guarida Nas canções no desabafo A dançar ao fim do dia No guardar do teu abraço Pensar na cor da janela Para cantar, fazer em verso O meu irmão tem um som Eu tenho no pensamento Eu tenho no pensamento Eu tenho no pensamento Eu tenho no pensamento